Você que é beneficiário do Auxílio Brasil, você que está aí aguardando o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, esse vídeo é pra você, fique até o final, vou te explicar algumas coisas aqui, mas antes, deixa eu contar uma breve história que quando eu era mais jovem ou adolescente, digamos, porque eu já sou jovem, né, deixa aqui nos comentários se você acha isso, eu viajo às vezes, né, e assim, quando eu era mais adolescente e trabalhava em um escritório, o meu chefe dizia o seguinte, tem certos momentos que você tem que falar com quem assina o cheque, não adianta falar com um, falar com outro, tem que falar com quem assina o cheque, hoje está mais raro a questão de cheque, mas essa é a ideia, ou seja, quem manda, você tem que falar com quem realmente decide, e afinal, em relação, o que tem isso a ver com o empréstimo consignado do Auxílio Brasil? Tem tudo a ver, sabe por quê, gente? O Bolsonaro, ele já assinou, o decreto já foi publicado, a lei já foi publicada, já tem decreto, já está tudo pronto, né, e aí o ministro da cidadania, o decreto entregou tudo para o Ministério da Cidadania, então o decreto diz assim, o Bolsonaro diz, o Ministério da Cidadania, você resolve, você resolve, você vê taxa de juros, você vê quantidade de parcelas, enfim, você resolve aí, o Bolsonaro disse então para o ministro Ronaldo Bento, dentro do decreto, né? E aí, gente, passando-se os dias, o Ronaldo Bento disse o seguinte, olha, até o final de agosto para o início de setembro, hoje, eu até subi um vídeo pela manhã, hoje nós tivemos aí o Ministério da Cidadania questionando ao Banco Central se pode estabelecer uma taxa de juros, um teto de taxa de juros de 2,14%, semelhante aos aposentados e pensionistas que fazem o consignado. Mas isso está se tornando muito moroso, porque os bancos estão aí, estabelecem uma data prévia, uma outra data prévia, olha, uma data estimada é essa, daqui a pouco outra data estimada é essa, é só a previsão, pode mudar, porque o Ministério da Cidadania não se posiciona, não traz uma resposta para a população. E se o Ministério da Cidadania não se posiciona, não traz uma resposta para a população, Então, o chefe, quem assina o cheque, quem assina o cheque tem que se posicionar. Então, o nosso pedido aqui, Bolsonaro, que é o chefe do Ronaldo Bento, que ele se posicione, que ele traga uma posição para a população. Esse governo atual, eu não vou entrar num debate político aqui, não é o intuito do nosso canal, mas desde 2020 eu acho que peca em alguns momentos para trazer uma informação. Peca no sentido de quê? Não posiciona a população, não traz resposta para a população. Então, o Bolsonaro, que é o chefe do executivo e o chefe, portanto, do Ronaldo Bento, deveria se posicionar e dizer o seguinte, olha, o empréstimo não saiu porque nós queremos mais X bancos para trabalhar. O empréstimo não saiu ainda porque os bancos que estão operando vai ter que baixar essa taxa de juros. Nós queremos mudar a regra aqui e estabelecer um teto de juros, assim como é o empréstimo consignado para os aposentados. Nós estamos lutando por isso, por isso vai atrasar um pouquinho. A data prevista é X, mas tenha um pouco de paciência porque estamos articulando para melhorar, sim, para o beneficiário. Mas se o empréstimo vai sair, tem que se posicionar. Porque começam a sair rumores, ah, o STF pode suspender o empréstimo, ah, não vai ter mais o empréstimo, ah, por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro. E aí, o ministro da cidadania não se posiciona. E o chefe do ministro da cidadania, também do ministério da cidadania, não se posiciona. Então, precisa quem assina o cheque vir e trazer uma satisfação para a população. Precisa realmente trazer uma posição. Eu sei que as pessoas estão cansadas, entram aqui, Roberto, quando sai, quando sai, quando sai, quando sai. Deixa aqui nos comentários se não é isso que você quer saber. E deixa a sua opinião em relação a isso, em relação a essa omissão, tanto do ministro da cidadania, Ronaldo Bento, quanto do próprio presidente, o chefe do executivo. Não estou aqui criticando o Bolsonaro, enfim. O que eu gostaria é que ele viesse e trouxesse uma posição para a população. Não sei se eu estou errado, deixa aqui nos comentários para mim também, por favor. Então, quem assina o cheque, Bolsonaro, traz uma resposta para a sociedade o mais rápido possível.